Ciclovias. No transporte, vamos dizer assim, a utilização de ciclovias, a mobilidade urbana, é que nem é uma cristaleira. Se a coisa não for bem feita, não adianta, vai quebrar, vai matar, não vai funcionar. Curitiba tem agora a oportunidade de fazer algo fantástico, que é tirar os ônibus das atuais canaletas e transferirem esses veículos para as vias rápidas. Não vai a mudança tão drástica em termos de transporte coletivo e de sistema viário, porque as canaletas já têm uma condição de trânsito lento junto ao lado de convergência para o eixo do transporte coletivo. E assim nós liberaríamos as atuais canaletas para um processo de reurbanização que seria fantástico, com jardinetes, com ciclovias, com calçadas, com tudo o que a gente precisa para uma vida saudável e marcante numa cidade que tem fama de ser modelo de urbanismo.